Salve o sucesso! Chama! Vamos dançar, bem agarradinho, bem agarradinho! Bora, carinho, cê beijo! Hoje lembrei de você Queria te encontrar Em pouco tempo, talvez Falaria mil coisas Que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar Tire o tempo, prometo Você vai gostar Cada frase que eu quero ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Tem pouco tempo Meu coração O caba tem que se agarrar com mulher Não é com homem não, bicho! A fecha tá bonita, tá animada! Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo, não é com homem não, bicho! O que eu te fizer Acredite, vem do meu coração Acredite, vem do meu coração Acredite, vem do meu coração É, 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 é... Que esse apoio que vocês façam pra mim e pra minha banda, graças a Deus, vem crescendo mais e mais. E a gente vem também rompendo barreiras, passando fronteiras. Agora em novembro a gente vai estar em Belém do Pará. Em breve estaremos no sul do país, em São Paulo, fazendo shows. E a gente agradece a Deus por isso, agradece a todos vocês, que são a força, o motivo maior de tudo isso, de todo esse sucesso. Aitinho, parabéns, negão, te amamos, Dani, Tiani e Ali, um abraço, cheiro grande. Vale sucesso assim, ó, quero ver a galera de Cabra Vaca tudo comigo assim, ó, vem assim. Tomei na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Quem fica na tela sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um castigo Hoje agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de se agarrar Não sei mais até quanto suportar Se o dia agora eu quero ouvir que aprovou O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A gente pode e depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A gente pode e depois a gente vê Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na parada, todos param pra me ver Tudo dando certo, eu tô esperto Que eu vou suportar, tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Fica na tela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um cachito Como agora que eu fiquei legal em norte Vou morrer se voltar Não sei mais até quando suportar Se um dia agora eu quero vir, que é meu amor Eu já sei O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é, meu amigo Junho, você vê se você quer Saber o que vai acontecer A gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A gente foge, depois a gente vê Mais sucesso pra galera! Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito só, tem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e tia Bora quebra amor! É o repertório mais atualizado do Brasil Tem um pedaço do meu peito Vem cola no seu Algum machado, um segredo que me emprego O jeito perigoso de me conquistar O jeito tão estranho de me alcançar Tudo se perde, se transforma Eu busco às vezes o detalhe E guarda no sul O tempo já não passa, só anda pra trás Eu pego nessa estrada E a galera canta e come grossa Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito só, tem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e tia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito só, tem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, cabra amor Dois e tia Bora meu martê Continua, menino Vem Teve um pedaço e o tempo em casa Nasceu, logo achava o segredo O jeito perigoso de me conquistar O jeito tão estranho Tudo se perde, se transforma Eu busco às vezes o detalhe contra você O tempo já não passa, só anda pra trás Eu pego nessa estrada Agora que a brava Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito só, tem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e tia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito só, tem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e tia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, só, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Sai daqui a te amo, quando um noite de dia Já passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, só, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Sai daqui a te amo, quando um noite de dia Arrocha! Bora cabrô! Isso é Ramié, eu vou aqui apaixonar Equipe Leros, abraço Ei, velho, sucesso! Bora cabrô! Eu faço coração pra vocês com as mãos assim, ó Quem sabe que eu tá assim, ó Quando eu faço coração com as mãos É porque te amo quando eu faço coração com as mãos É porque te chamo quando eu faço coração É porque te amo quando eu faço coração com as mãos É porque te chamo, é como jogador de futebol Que vai correndo pra você e faz o coração com as mãos assim, ó Que vai correndo pra você e faz o coração com as mãos assim, ó Quando eu faço coração com as mãos assim, ó É porque te chamo, é porque te chamo, eu tô com as mãos assim, ó Quando eu faço um coração com as mãos É do que te amo Quando eu faço um coração com as mãos É do que te chamo Alô, Rodrigo da voz Obrigado pelo convite, meu irmão Essa é a banda que já conquistou o Brasil É como um jogador de futebol Que vai correndo pra torcida e faz o coração Um simples jazzo lindo de carinho Quando as mãos fazem do coração É como um jogador de futebol Que vai correndo pra torcida e faz o coração Um simples jazzo lindo de carinho Quando as mãos fazem do coração Só pra falar de amor eu sempre digo assim Quem ama a vida é conchado até o fim Vivendo do meu lado eu vou te proteger É, é, é Só pra falar de amor eu sempre digo assim Quem ama a vida é conchado até o fim Vivendo do meu lado eu vou te proteger Agora faz o coraçãozinho, vai! Quando eu faço um coração com as mãos É do que te amo Quando eu faço um coração com as mãos É do que te chamo Quando eu faço um coração Grupo Cê-lo-vox É do que te amo Quando eu faço um coração com as mãos É do que te chamo Faço um coração É do que eu amo quebra-bó Com certeza, minha galera! É do que te chamo Quando eu faço um coração com as mãos É do que te chamo É do que te chamo Quando eu faço um coração com as mãos Bora, meu batê! Meu quarteto fantástico Biscara, menino! Ei! Ei, tá lá atrás de um CD! Vai gravando, vai gravando Que é sucesso É mais ou menos assim É isso aí, Michel Até o Veículos e Petrolina Você é minha vida E por você, eu juro Volta a viver Caminhar ou por Joga nesse amor E vamos viajar Eu estou só se você for alguém Cara, tu esse amor dá 100 Meus caras que só quer Não dá Não dá Sem você não dá Não dá Sem você não dá Olha que espero você voltar Com os braços, quero sempre do meu lado Pra te amar Na noite eu tô aqui sozinho Precisando de dar um amor Que dia você é? E eu penso alguém te ligar Você não atende, não quer me escutar E assim não dá Não dá pra viver desse jeito Não dá, dá mais uma chance pra eu me explicar Não dá, dá mais uma chance pra eu me explicar Agora e aí, bora cá, bora Você é minha vida e você é burro Quando a viver, caminha do mundo Se joga nesse amor e vamos viajar Eu sou sozinho, você é alguém Cara do meu amor, nada sem Nesse cara que sacateira Não dá E sem você não dá Não dá, não dá Sem você não dá Não dá, não dá Sem você não dá Não dá, não dá Sem você não dá Ô Gisele, ô Gisele, se liga bonita Olha que espero você rodar, que quero sempre brilhar Pra ti, mano Paulinho, mano Paulinho Quando a noite chega, tô aqui sozinho Precisando de carinho, amor, que dia você vê E penso logo em te ligar, você não atende nem ao escutar E assim não dá, não dá pra viver desse jeito Me dá mais uma chance pra eu te explicar O que aconteceu é coisa como o meu Agora que estou me reforçar Sem você não dá, não dá Sem você não dá, não dá Sem você não dá Samba, abertura, vacina Bora, Fredinho, cê vem Eita, meu paixão, menino, porque a carne é fraca Bora, meu batera, segura o menino Simbora, cabra, avó A carne é fraca, o coração é vagabundo Bem assim ainda, pego, pego, pego E não te esqueço, e não te esqueço, e não te esqueço, e não te esqueço, não Óbvio Bola, irmão do som Bola, irmão do som Bola, meu carinho Obrigado pelo carinho Chama Ô, Sininho, tudo aqui? Mudando os sonhos dos amigos Saiu pra balada Só pra militar O pensamento não viaja logo No cinto do corpo Começa a chorar Coração logo acelera Quando penso em você Toda noite eu bebo todas Com saudade Com saudade Alô, chegam A carne é pra seu coração Erranha tudo Mesmo assim ainda, pego, 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 pego E não te esqueço, e não te esqueço, não E não te esqueço, e não te esqueço não Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, só pra militar Pensamento não viaja logo, no segundo copo começo a chorar Coração, logo acelera, quando penso em você Toda noite eu bebo todas, cabra do amor tá pra descer Ai, cara, ai, trago o coração, ai, ragamundo, me nasci ainda, bebo, bebo, bebo E não te esqueço, e não te esqueço não Ai, cara, ai, trago o coração, ai, ragamundo, me nasci ainda, bebo, bebo, bebo E não te esqueço, e não te esqueço não Ai, cara, ai, trago o coração, ai, ragamundo, me nasci ainda, bebo E não te esqueço, e não te esqueço não Ai, cara, ai, trago o coração, ai, ragamundo, me nasci ainda, bebo, bebo E não te esqueço E não te esqueço Meu parceiro deu Bora, vaquê Quem tá apaixonado Joga a mãozinha lá em cima assim comigo Então canta com a voz do coração assim Eu queria amar um pouco menos você O meu coração Só a pane vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer Cantar E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar Yeah E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar Chorando E mesmo assim Sem esse coração Mano E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar Chorando Bora, meu batê Sai do chão Se joga Que é a minha mão Isso é Ranieri, meu menino Queria amar um pouco menos você Se chama O meu coração Só a pane vai parar de bater Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer Cantar E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos vocês Meu coração, só apague e vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de bora chumpeiro, segura! E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal O que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Chama o meu martelo E aí, paixão Bora que o pulso é da rua Chama Não se mais plural, não fale de nós Eu como se tudo ainda fosse igual Não tem que se desculpar com você Não tem moral pra me dizer que sabe que é amar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal O que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas faço Você não sabe o que é amor Bora Raquel Alô, praxe, o seu mês Não lembre mais do futuro Não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vou mais enganar Tem marca nessa vida que o tempo não pode apagar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal O que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, fiquei mal Fiquei mal, mas faço Você não sabe o que é amor Eita, paixão Eita, paixão Isso é Ronieri Bora, cabra, amor Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, que eu tô legal Espero que eu sofri Não sofra igual Fiquei mal, mas faço Você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, que eu tô legal O que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal, mas faço Eu tô na minha voz Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão E do fulgão Pé do sol Olha que pau É DVD GPS pra rodar Botei banco de cor E uma chubina Pra voar Mulherada que é A mulherada pira A mulherada e doida A mulherada que é A mulherada e goça A mulherada pira Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro Cabra, vou lá Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro Agora vem assim, vai Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Chama Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Bola menino Alô, pede o seu Deus Traga tudo aí meu patrão Isso é Rony, abre menino Vai Vai Tchê Uh Lepassiana Assim, ó Podemos de comer Suspensão Olha aqui Podemos de gore Mas chumina pra voar A mulherada que é A mulherada que gosta A mulherada pira A mulherada que gosta A mulherada que é A mulherada que gosta A mulherada pira A mulherada que gosta Eu equipei meu carro As meninas de cabrovó Já tô no clima Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Eu disse Eu tô em cabrovó É bom demais Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Carro pancadão Carro pancadão Valeu os caras do paredão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Eu disse Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Vota pra voar Alô, meu deputado, Rodrigo Novaes No bolso da voz Menino, chama Chumpeito, meu querido, parabéns pra você Pra aniversaria, noite Aitinho, parabéns Silva, chega, minha galega Bora cabra, bora balançar Repertor do ovo do gagueiro Vem, minha bichinha, vem Olha o pintãozinho Vai pra escutar o que vou dizer O que sinto por você Te amo, te amo Eu te amo Lembro você em meus braços Uma noite sem luarada A paixão tomou Contando o coração No dia em que eu te vi O amor Viveu assim tão de repente Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada O amor Viveu assim tão de repente Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada A metadeira A metadeira A metadeira Ação do vaqueiro Pedro Zúlio Pare pra escutar o que vou dizer O que sinto por você Te amo, te amo, eu te amo Lembro de você e você Uma noite enluarada A paixão tomou com o coração No dia em que eu te vi O amor que deu assim tão de repente Esse é meu coração, viveu de dizer Estou apaixonada O amor que deu assim tão de repente Esse é meu coração, viveu de dizer Estou apaixonada Eita! Viveu assim tão de repente Esse é meu coração, viveu de dizer Estou apaixonada O amor que deu assim tão de repente Esse é meu coração, viveu de dizer Que sou apaixonada Chama o negão, chama o negão Eita, véi, segura, cabra, amor Os caras apaixonados Arrochando o nó Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal Da minha vida Eita, véi, já vendo o seu proceder Seguinte nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixasse alucinar Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por tua casa Vou morrer Embriagado a rei Já entro no bar pedindo Pra beber sem fazer pausa Tudo que eu bebo é por causa Da paixão que tô sentindo Já não me vejo sorrindo Ando triste e machucado Todo dia embriagado Chorando o baixo e dizendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sendo dilacerado Por fora ainda tô sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Quando eu estou em um bar Tomando a minha guardente Que ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E me senta do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que nem tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu vou apaixonar Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Tenho sofrido um cachorro sem dono Que eu vou apaixonar Que eu vou apaixonar Grupo C. Novares Deputado estadual Rodrigo Novares Deldinho Renilson Potin Tá secando tudo Potin já secou tudo Hoje aqui, cabrão bom Esse é desenrolar Botão no pegado Eita, vaqueiro de cabra Eita, vaqueiro de cabra Carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar Casamento e vaqueiro não tem padre nem juiz Na hora de separar Um olha pro outro e diz Foi um casamento culto, mas veja gentil Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar O namoro do vaqueiro começa a desmantelar Vaqueiro, conhece a dor Vão brincar em paz, minha galera Vem só polícia militar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar Na quinta já se conhece Na sexta estão começando No sábado já estão casados No domingo estão brigando Na segunda separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Na segunda separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar Na hora de separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Como também é ligeiro na hora de separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Na quinta já se conhece Na sexta estão colezando No sábado já estão casados No domingo estão brigando Na segunda separar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Vaqueiro, carvalicheiro pra namorar e casar Já acabou, era ali Já tá tudo em ordem, mas era ali naquele lado Calma, tão se pegando ali, mas já tá tudo em ordem Valeu! Segura! Arrocha, menino! Eita, mais outra agora! O que você disse a Deus? O que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar O que você disse a Deus? O que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Toma dinheiro, não quero mais deixar Minha vida eu vou te ver em paz É muito triste, mas vou ter que te esquecer Que seu amor pra mim já não importa mais O que você quer voltar sozinha Não é mais minha, não será jamais Cadê o cara que jurou em te fazer feliz? Te deu pé na bunda e te mandou pra trás O que, Caio? Pra Desciso Magalhães Meu advogado tá por aí Ei! Ei! Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Ô! Chora, sanforinha! Ei! 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 Não adianta, não te quero mais, deixa a minha vida, eu vou viver em paz Tá muito triste, mas vou ter que te esquecer Que seu amor pra mim já não importa mais E vou continuar sozinha, não é, mas me não será jamais Cadê o cara que jurou em te fazer feliz? Te deu o pé na bunda e te mandou pra trás Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você, para sua mãe não, você só me fez chorar Por que, sua mãe ali, você quer voltar? Você só me fez sofrer, você só me fez chorar Ei, meu Raquel, isso é onde é meu menino Eita, minha gente Já se despedindo aqui da galera de Cabrobó Queria agradecer a vocês pelo carinho, tá bom? A gente já vai, a gente vai ter que ir embora agora Vocês querem que a gente vá embora agora ou não? Vamos encerrar por aqui, é isso? Vamos agradecer a galera Rodrigo Novaes está pedindo pra tocar mais meia hora Eu vou ter que atender o pedido, meu deputado estadual O Rodrigo Novaes está pedindo pra gente tocar mais meia hora Vamos fazer meia hora pra galera Vamos parar agora não, viu? Grupo Novaes, um abraço pro menino Vamos embora Vou passar um sucesso aqui pra vocês Essa aqui é a Estouro Alô, Júnior Carvalho lá E Terezino no Piauí, um abraço, meu querido Essa aqui vai ser a Estouro Presta atenção na letra Quem tá tomando um aí, levanta o copo aí pra mim Levanta o copo Levanta a latinha Aí eu digo assim, ó Cachaça só prestam-se me derrubar Cachaça só prega-se me derrubar Cachaça só prega-se me derrubar Cachaça só prega E aí o dedinho assim, ó E não derrube, não derrube, não derrupa não E não derrube, não derrube, não derrupa não E não derruba, e não derruba, e não derruba, não E não derruba, e não derruba Puxa o pole, Rafael Eita, Rafael Fora, Altinho Irmão, meu raqueiro Fora, Delveículos, financiamentos Leca, Carolina Fora, meu parceiro, senhor De para, de para, caveira Ganha logo no domingão De serro, não quer me ler, menino Ai, gafinha Eu tô em cabravoito, daqui é curtição Tô diante dos amigos, e Deus não abre o mão Pare de parar, carreira, caia logo no pingão De serro, não quer me ler, menino Ai, gafinha Eu tô em cabravoito, daqui é curtição Tô no meio dos amigos, e Deus não abre o mão Eu vou tomar muita cachaça E me botar cair no chão E quem quiser se vai embora Eu vou ficar na curtição Eu vou tomar muita cachaça E me botar cair no chão E quem quiser se vai embora Eu vou ficar na curtição Cachaça, só pega se me derrubar 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 E não derrube, não derrube, não derruba, não E não derrube, não derrube, não derruba não E não derrube, não derrube, não derrube, não derrube E você tem muita cachaça, então vai até cair no chão E quem quiser que vai embora, vê todo o refrão assim vai Cachaça só preta se me derruba Cachaça só preta se me derruba E não derrube, não derrube, não derruba não E não derrube, não derruba, não derruba não Cachaça pra me derrubar, meu irmão Quem quiser, boa E se não for, aí eu passo em sete dias botando pegar Com a mulher ela me cheira e derrama E não quer explicação Você beijando o cara Com que cara vou te dar o meu perdão Eu te peguei Mas eu não quero explicação, eu não Você beijando o cara Não, não Você não tem coração, não Não, não, não Não, não Não quero amor à prestação E te peguei no praga E não quero explicação Você se acabando com o cara Com que cara Vou te dar o meu perdão Eu te peguei E tu zapatos Mas eu não quero Não quero explicação Você beijando o clébinho Com que cara Vou te dar o meu perdão Não, não Não Você não tem coração, não Não, não 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 Eu quero amor à prestação Eita, meu quarteto fantasma Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Já entra lá em casa quando bem quer Já deita, dorme e sonha na minha cama Me peixe, me abraça Me ama Bem cedinho Eu tô com tanto carinho Eu tô vivendo agora Eu tô vivendo agora Eu tô vivendo agora Na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver E disse apenas Meu amor Eu disse Tome sem querer Juntou a tome Com a vontade de Tomei A rocha Galera, vamos brincar na paz Com muita alegria A taxa tá bonita Vamos fazer aqui a nossa saideira Michel Agradecendo a galera de Cabrobó Obrigado pelo carinho Agradecendo a deputada estadual Rodrigo Novaes Grupo Céu Novaes Valeu Cabrobó Cheiro do coração Tem mais uma Bora Cubano Chama o copinho Na cabeça, negão Segura o swing Meu martero Isso aqui eu tenho certeza Que a galera vai curtir demais É mais ou menos assim O Cabrobó JP da minha geração Alô, pede o CD Cadê a mulher da peipa Daquita Cabrobó Pega o copo Levando na cabeça E faz o seguinte A mulher da peipa É que a mulher da peipa Desce na terra o chão rodando Com o copo na cabeça A mulher da peipa A mulher anda beba A mulher anda beba Você tem a chambalã com a cabeça Sérgio da repertório do Brasil Saque é Ranier e Ban Chama a cabra boa Porrazer Aderropei que é bem Sérgio da repertório do Brasil Saque é Ranier e Ban Luta até dançando Ranier chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, que era tá preparado A mulher anda desce com o cabelo na cabeça Não sou da pisadinha, rochadeira, miradeira Ranier chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, que era tá preparado A mulher anda desce com o cabelo na cabeça Ô, porrazer, e aí? Eita, a mulher anda beba Eita, eita, a mulher anda beba A mulher anda beba Descendo até o chão Roda o copo na cabeça Eita, eita A mulher anda beba Lesendo até o chão Descendo até o chão Olha, roda, roda E roda, roda, roda O copo na cabeça O copo na cabeça Descendo até o chão Roda o copo na cabeça Olha aqui Roda, roda, roda Roda o copo na cabeça Samba, repertório do Brasil Oh, porraça! Oriente chegou, tá todo mundo animado A galera tá de cima, que ela tá preparada A mulher ela desce com o amor na cabeça Arranchadeira, deira, deira Oriente chegou, tá todo mundo animado A galera tá de cima, que ela tá preparada A mulher ela desce com o amor na cabeça Samba, repertório do Brasil Eita! A mulher ela... A mulher ela beba A mulher ela beba Desce na terra, joga o amor na cabeça Eita! A mulher ela beba A mulher ela beba A mulher ela beba Valeu, jovem, é o amor na cabeça Vai! Roda O copo na cabeça O copo na cabeça Ela que roda o copo na cabeça Arranchadeira dele que roda O copo na cabeça Roda O copo na cabeça O copo na cabeça Samba, repertório do Brasil O copo na cabeça O copo na cabeça loja O copo na cabeça E se você vai lá perto do Brasil, você vai se socar naquele bando, hein? Obrigado, Gabriel Borges. Fazer a saída, né, esse meu irmãozinho? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.